Música Boneca de pano, sorriso desengonçado Cabeleiros penteados, jogada no chão Boneca de louça, pintada na China Pousa vaidosa, alegre No melhor armário da sala No melhor armário da sala No melhor armário da sala Até no mundo dos brinquedos a vida mostra O seu riso desigual Até no mundo dos brinquedos a vida mostra O seu riso desigual No melhor armário da sala No melhor armário da sala No melhor armário da sala Boneca de pano, sorriso desengonçado Cabeleiros penteados, corriso desengonçado Cabeleiros penteados, jogada no chão Boneca de louça, pintada na China Pousa vaidosa, alegre No melhor armário da sala 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 Até no mundo dos brinquedos a vida mostra O seu riso desigual No melhor armário da sala 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 No melhor armário da sala